Tá? Tá? Vira pra cá. Aí, galera. O que fez? Vou mostrar agora como é que um flamenguista pula. Olha toda essa porra. 15 metros. 50. Filma? Filma lá embaixo. Filma lá embaixo. Pode ir? Filma aqui agora. Eu sou flamenguista? Eu sou foda. Olha lá. Filma eu caí no final. Lá vai. 1, 2, 3, e... Uh! Ah, moleque! Filma foda, porra! Filma mesmo, rapaz!